E aí gente o 03 pô esse carro quando era da 100 né esse daí não é o de trás é o de trás esse carro quando era da 100 era top esse daí ó 03 527 ele aí ó foi um carro bom pra caramba e a rio ouro aí ó chegamos em São Gonçalo papai